Olá, meus amores! Sentiram minha falta? Pois é, fiquei sumida há duas semanas, mas já estou de volta. Pra calar a língua do povo, eu não parei de gravar. Estou de volta e hoje eu volto, porque eu sei que um vídeo que vocês adoram que eu faço é o Vem Se Arrumar Aquarulim. Então, vamos lá, né? Começar a nossa produção. Eu sempre começo o vídeo fazendo a minha preparação de pé, tá, meninas? Até não fiquei o rojo, já botei um creme da Sante agora, vamos lá. Passar o Prime. E eu tomei, assim, desnoteada, porque eu não estou gravando com minha câmera, tá? Eu estou gravando com outra câmera, né? E fica meio estranho, porque não tem como eu me ver no visor, tá? Então, desculpa aí se saem algumas falhas, tá? Eu não estou acostumada, mesmo com o espelho atrás. Eu não estou acostumada, eu vou ter que me acostumar com esse tipo de câmera. Porque a que eu vou comprar também não tem como eu me ver no visor, né? Então, vamos lá. Agora me perguntaram porque eu demorei de gravar, porque também o meu PC pifou, tá? Então, por isso que eu demorei de gravar um pouco. Já passei o Prime. Agora eu vou passar a minha base, tá? Que essa daqui da Machete, que eu uso muito ela, já gosto. E eu vou passar só um pouquinho mesmo, eu quero uma pele bem básica. Vou botar meus pelinhos aqui. Que sentido. Então, vamos lá. E boto um pouquinho na mão, bato o pincel e vou espalhando. E assim, as meninas perguntaram que eu saia parar de gravar. Eu fiquei quase uma semana sem aparecer no Face, tá? Não, gente. Eu não vou parar de gravar. Eu fiquei sem aparecer no Face porque o meu PC deu problema. Ele não estava ligando. Então, eu levei ele para o conserto. E eu peguei ele ontem de noite, tá? Então, por isso que eu não estava gravando. Eu não estava no Facebook. E gravando, vocês sabem, porque a minha câmera pifou, né? E, como eu falei no outro vídeo do Cantinho, a Carol teve a bondade de me emprestar a câmera da filha dela, por enquanto. Até eu comprar a minha. E foi num domingo. Meu PC resolveu pifar. Aí eu fiquei sem computador. E sem poder gravar. Não adiantava eu gravar na máquina. E para depois passar para o PC. Porque aí não ia adiantar mesmo. Eu tinha que esperar o PC consertar para depois eu gravar. Ah, estou suando que nem cuscuz. Calma. Olha que a janela está fechada. Então, eu já passei toda a base. E agora eu vou passar o pó compacto. Eu vou usar esse pó compacto aqui. Também na machete. Esse aqui é o 13, tá? O bege médio. Vou passar um pouquinho. Eu só passo com a esponjinha só nessa parte aqui, tá? Vou passar um pouquinho. É, outra pergunta. Eu vou aproveitar e vou conversando com vocês um pouquinho enquanto eu me maquio, tá? Outra pergunta é sobre um comentário de uma menina chamada Aline M. Tá? E ela está muito incomodada do jeito que eu falo. E eu acabei respondendo essa menina acho que umas quatro vezes. Respondendo o comentário dela e várias outras que seguiram a opinião dela, tá? E também vieram perguntar ontem sobre isso. Porque leram lá e acharam um desaforo. Gente, tem coisas que eu evito de responder. Mas tem coisas que a gente tem que realmente responder. E assim, eu não quero dizer que eu falo errado porque eu não estudei nada disso. Não vou me desculpar disso, não. Realmente, eu não estudei. Não tive muita oportunidade na vida, tá? Mas é uma coisa que você aprende com o passar do tempo. Eu falo errado sim em algumas coisas. Eu troco muito R por L, tá? Às vezes, algumas palavras minhas não saem o R, tá bom? Mas você tem que entender. Eu não vou fazer uma cirurgia pra melhorar minha dicção. Porque uma pessoa quer, uma pessoa faz questão de entrar nos meus vídeos, certo? E só fazer esse comentário que eu estou falando errado. Ela só faz esse comentário. Ela tem um prazer. Então, se você não gosta dos meus vídeos, se você não gosta dos meus sotaques, se você... Não só pra ela, mas pra outro também. Se você acha que eu falo muito errado, se... Como ela mesmo disse, né? Que não era pra eu estar gravando vídeo pelo fato de eu fazer errado, tá? Falar errado ou escrever errado. Eu acho que com o passar do tempo você aprende, tá? E se você não gosta dos meus sotaques, você não gosta dos meus vídeos, você não gosta porque eu falo errado... Não assista bem, tá? Não assista. Eu também não gosto de vários vídeos. E nem por isso eu vou no canal da pessoa... Tá lá falando com ela que eu não gosto do vídeo dela, que eu não assisto... Que é pra eu parar de gravar porque ela fala errado. Eu não faço isso. Eu simplesmente não gosto, não assisto e acabou. Nem perca o motivo pra ver no próximo vídeo que vai aparecer, tá? Então eu fiquei muito chateada, sim, essa semana. Não vou negar. Pelo comentário que ela fez, tá? Pela segunda vez. Porque eu falei o Nikita Sonho, eu falei chachê, errado. E ela teve sido no direito de me corrigir. Mas eu acho que ela viesse com um pouquinho de umidade. Né? Um pouquinho de amor no coração. Vou passar a base branca agora, tá, gente? Eu jamais ia ficar chateada por um comentário. E tudo. Então, respondendo a pergunta da menina que perguntou, Eu fico, sim, super chateada com alguns comentários ofensivos. Certo? A pessoa não sabe... Às vezes a pessoa quer até alertar. Mas não sabe como fazer e acaba ofendendo. Né? E eu não vou desistir de gravar por causa disso. De eu estar falando errado e... E eu ter que parar de gravar porque eu falo errado. Eu jamais vou parar de gravar por causa disso. Ou por causa de outra coisa. Eu não posso saber agora não que eu tô gravando. E o que eu posso dizer a você é que eu posso tentar melhorar um pouquinho, tá? Tentar estudar mais. Ver as palavras certas pra falar. Pra não estar falando tanto errado assim. Mas quem tá no meu canal gosta de mim do jeito que eu sou. Da minha simplicidade. Né? Jesus não agradou a todos. E não sou eu que vou agradar. Tá? Então vamos pra sombra. Hoje eu vou fazer uma maquiagem rosa, tá, gente? Que é a pedidos também. Eu não me lembro o nome de quem foi que me pediu. Mas um beijo pra você. Eu vou fazer uma maquiagem rosa tanto pro dia quanto pra noite. Eu vou usar minha paleta 120 cores. Tá? E eu vou começar... Com esse... Rosinha aqui. Tá? Esse rosinha bebê. Ó. No cantinho externo do olho. E eu vou puxar. Fazer um rosa com esfumado marrom. Faz tempo que eu não faço... Eu não uso maquiagem rosa. Faz tempo mesmo. Ah, tem uma maquiagem pra noite. Linda. Que eu quero fazer pra vocês. Eu ia esperar uma ocasião de eu ir sair com o meu humor. Pra fazer essa maquiagem. Que aí eu fazia um serruma comigo. Mas... Eu acho que eu vou fazer ela... Sem mesma ocasião. Uma maquiagem que eu usei pra ir... Pra sair de noite pra uma lalada. E minhas colegas gostaram muito. Tá? Pessoa que me viu com essa maquiagem. Gostou muito. Então... Vou passar aqui. Eu vou passar o rosinha bem levinho. Tá? Se você gostar de olho mais rosa. Vocês passam mais fortinho. Mas eu vou passar um rosa bem levinho mesmo. Passa aqui. Passa bem levinho. Essa semana eu vi a maquiagem na rua. Que eu vou reproduzir elas pra vocês. Eu vou... Eu vou... Eu vou reproduzir elas pra vocês. Tá? Maquiagem bem levinha. Tá fazendo isso? Vamos lá... O nosso marrom. Vou pegar esse pincel aqui. E eu vou usar esse marrom aqui. Tudo a mesma paleta, tá? Maquiagem não precisa nem trocar de maleta. De paleta. De maleta não. De paleta. É, vai. Eu vou fazer um traço aqui assim. Tá, meninas? Vou puxar pra cá. Esperar mais um pouquinho. Vou sujar aqui. Pronto. Do outro eu vou fazer uma coisa, ó. Um traço. Me pediu também pra você fazer vídeo contando de como foi que eu comecei a gravar, a maquiagem e tudo. Tá? Eu vou fazer assim. Os vídeos que vocês me pediram, gente, tá tudo amontadinho, bonitinho. Eu tô me organizando. Eu tô me organizando. Hoje eu organizei algumas coisas. Então, o vídeo que você me pediu tá tudo organizadinho, bonitinho. Tá? E eu comecei a gravar. Então, vamos lá espumar isso aqui. Pegar. Não tá o pincel. O pincel tá sujo. Declavar meus pincéis. Né? Então, eu vou usar esse aqui, tá? Na Maquilã. Pincel pra sombra. B. 900 e 1. E eu vou espumar esse risquinho que eu fiz. Esfumar bonitinho. É... Enquanto eu espumo isso aqui, eu vou falar com vocês. É... Ok. Ah, lembrei. Vai ter vídeo, tá? Tutorial de YouTube como monitorar os vídeos. Eu vou falar pra vocês. E eu vou falar depois de vocês. Pra que... As meninas que gravam, que me perguntam como é que faz. E tudo direitinho. Mas pra as meninas que já estão gravando. Dá uma olhada na sua página do controle do pagamento de YouTube. Porque essa semana eu tomei um susto. Os vídeos... Meus vídeos que são mais visualizados. Que é o... Eu fazendo o sorvete. E a chapinha... E a touca sem chapinha, tá? E a touca de nero também. E... É... São os vídeos que mais tem visualizações. No meu canal. Eles estavam sem gerar receita. Quando eu fui olhar... É... Tava realmente sem gerar receita. Sem monitor... Sem a monitor... Ah, esqueci o nome. Eu vou colocar aqui assim passando. Certo? Então tava sem gerar receita. A gente tá suando que nem o cuscuz. Sem gerar receita. Tá? Esse vídeo meu. E... Eu peguei, olhei direitinho, bonitinho. Já coloquei, já. Já acertei tudo. Pra poder gerar receita. Então fica uma dica pras meninas que gravam. É... E já recebe... E já... E já sabe que tá gerando receita no canal. Dá uma olhada nos seus vídeos antigos. Pra ver se... Tá tudo ok. Tudo bonitinho. Tá, meninas? É bom. Sempre a gente tá olhando. Depois desse sushu que eu tomei. Eu... Olho todo dia agora. Pra ver... Se... Tem algum vídeo meu sem gerar receita. E realmente tem. Eu ainda tenho 50 vídeos... Que pararam de gerar receita. Não sei porquê. Tá? E eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu estou fazendo. Pra poder recuperar tudo. É um trabalho. É um trabalho. Bom. Agora eu vou pegar... Um... Branco. E vou passar a gente a sobrancelha. Tá querendo iluminado a básica. Gente, é por isso que eu não passei muita base, tá? Porque eu... É... Salvador, calor... Eu fiz uma base bem... Prontíssima. Agora vamos pro delineador. Eu vou usar o meu delineador em gel. Eu vou passar aqui. Deu muito calço. Por que não vai com o vestido? Sai, gente. Tá ridículo. Tá ridículo não. Tá bonitinho. Tá, não. É só fazer como Roberta fez com o cinto. Deixa eu acabar aqui que eu faço. Tô fazendo iluminado bem fininho, tá gente? Se vocês quiserem. Ai, ela tá me borrando aqui, ó. Depois eu... Eu concentro. Pronto. Eu vou delinear o outro olho. Daqui a pouco eu volto. A menina, deixa eu me dar uma pause. Pra fazer o delineado do outro olho. Aquele impal que eu borrei, tá? Eu sempre uso um contornete. E o cajal que eu tenho aqui pra delimpar. E também parar pra poder falar com a minha filha, né? Gente, criança, a aborrecência é demais. E... Ai, é muito complicado isso aí. Muito, 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 muito complicado. Vou pegar aqui meu lápis de olho. Vou passar. Porque eu não tô vendo nem mais ele aqui. Achei. Lápis de olho. A gente ficou escolhendo o vestido pra ir pro aniversário. E quando ela... Agora ela usa o vestido. Bota o vestido e diz que o vestido tá feio. Que aí de calça. Eu mereço. Minha, é toda do contra. Toda do contra. Não sei o que foi que essa mina puxou. A mim não foi. Eu vou usar minha máscara. Máscara de cílios agora. Tá. Passar isso aqui. E tá calor. É uma maquiagem bem básica mesmo. Dá pra usar durante o dia. Tá. Ela fica assim, ó. Bem discretinha. Como vocês estão vendo. Se vocês quiserem usar ela à noite, pode exagerar mais um pouquinho no rosa. Mas eu não gosto muito daquele rosa exagerado. Tá. Vou pegar minha paleta de blush. E eu vou usar essa cor aqui do blush. Tá. Eu sei. Não tem resenha no canal ainda pra vocês. Mas vai ter. Tá, menina? Vai ter. Se preocupa. Só um blushzinhozinho de leve. Tá. A louca de touca. Suando que nem cuscuz. Batonzinho. 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 Cadê meu batom cor de abóbora? Eu gosto de usar meu batom cor de abóbora. E o batom cor de abóbora não tá aqui. Então eu vou usar esse rosa aqui da Natura Aquarela. Tá. Esse aqui, ó. Vou ficar toda de rosa hoje. Só maquiagem. Porque a roupa não é. De batom rosa. Bocão. E agora que eu vim perceber. Que eu tô com um par de brinco sim. Um par de brinco não. Quer dizer. Uma orelha com brinco e a outra não. Né. Então tá aqui. No Samac. E a pessoa tá suando que nem um cuscuz. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de roupa. Tá. Procurar meus brincos. Que eu não sei onde que tá meus brincos. Né. Não sei se eu vou usar um colar. Pegar minha loja. Vou ver se eu vou usar um colar ou não. Então vou mudar de roupa. E volto pra gente finalizar o vídeo com vocês. Penteando o cabelo. Tudo direitinho. Tá. Fica aí que eu volto. Ai. A pessoa tá suando. A pessoa tá suando. Eu botei minha roupinha. Tá. E agora vamos lá. Pentear esse cabelo. Ai senhor. Cadê o meu pente? Tá aqui. O que que eu fiz nesse cabelo essa semana? Ahá. Eu testei a escova marroquina da Kerafio. Né. E Lili você passou ENEM? Não. Lili não passou ENEM. Então se você tá vendo o meu vídeo agora. E viu o vídeo anterior que eu estava de cabelo vermelho. Não gente. Lili não passou ENEM. Tá. É. Pra não dizer que. Que eu tô imitando a Karol. Tá. Porque a Karol passou ENEM e eu resolvi passar ENEM. Não passei ENEM. Se vocês perceberem o meu cabelo ainda tem uns. Avermelhado. Acho que o lado de cá dá pra ver mais um vermelho. Não passei ENEM. Eu pintei o cabelo de castanho. Tá. Castanho escuro. 3.3. Que é. Como é? Que é a cor da minha raiz mesmo. Tá. Castanho escuro. Então eu pintei o meu cabelo de castanho escuro. Por que eu fiz isso? Eu sei que eu tô passando uma ouro. Uma camaleou. A cada vídeo. Uma cor diferente. Tá. Mas... É. Eu pintei de vermelho. Mas desbotou muito gente. Desbotou demais. Sabe. Piscina. Clórum. Praia. Então meu cabelo desbotou bastante. E essa tintura só dura 28 lavagens. A que eu dei. E só durou. Acho que umas 6. Tá. Então eu resolvi. Eu vou botar o cabelo assim. Porque eu tô suando muito. Então eu vou colocar o cabelo na touca. Não vou meter também no meu mar. Então... É. Eu pintei ele. Tá. E... Tava muito desbotado. E a parte que ainda tinha eneno o cabelo. Tava muito preta. E tava dando um contraste de um cabelo hidratado. Da raiz ao meio. Ao meio. E do comprimento para as pontas. Um cabelo desgastado. Um cabelo morto. Que é assim que está o meu cabelo. Mas depois eu entro mais em detalhes com vocês. Então por isso que eu pintei o cabelo de castanho. Tá. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre minha transição. E sobre... O cabelo. Botei meus brincos. Atalha se brinca. Vou colocar meu relógio. Colocar um relógio vermelho. Porque o meu macaquito tem uma faixa vermelha. Tá. E eu tô em dúvida se eu uso colar ou não. Se eu uso maxi colar ou não. Vixe. Vai pra mais uma. Vai essa. Vai pra minha admiradora. Amor, é minha. Com certeza. Eu tô em dúvida se eu uso esse maxi colar ou não. Ele é lindo, né? Será que é muito balangandã, gente? Eu não tô muito acostumada a andar com esses negócios. Esses balangandã. Eu vou levantar pra vocês verem como é que ele fica. Tão vendo a faixa vermelha do meu macaquito? Não tô muito acostumada a andar com esses balangandã, não. Olha. Isso aqui pra Maria vai ser um parque de diversões. Eu tenho certeza. Então eu não sei se eu uso esse. Ou se eu uso outro. Eu tô em dúvida. Vai ficar muita coisa. Eu puxei todo preto. Eu não vou usar bolsa nem nada. Eu sou meu celular mesmo na mão. E aí? No final do vídeo eu decido, tá? Agora eu vou coçar meu sapato. E venho finalizar o vídeo com vocês. Esperem aí, hein? Tá gravando. Olá, meninas. Finalizar o vídeo, tá? Com Maria no colo, né? Você tá indo passear, né, Maria? E esse aqui é o meu look. Tá? Foi pra rua. Olha o sapatinho. Foi pra rua. Eu tirei o balangandã do colar. Não consegui aquele negócio de um balanção. Tá bom? Então eu espero que eu goste de mais um vídeo. Isso aqui vai virar brincadeira pra Maria. Certo? Espero que eu goste de mais um vídeo. Até o próximo. Beijinho, beijinho. Bye, bye.